5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodado, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena chorei Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodado, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena chorei Em nome de RDB Music Produções Estourando Jean Rodrigues Venha Jean Rodrigues Sou safadinho Trocou o bolso do cigarro da minha boca pro batom Levantou o meu carro e abaixou meu som Até que parecia um sonho bom Achei que vinha pra somar Pra dividir a cama só na hora de deitar Mas será que funciona essa tecla de fazer voltar? Oh, quem voltou pra vida de solteiro Oh, quem largou balada por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio, a escopo cheio Oh, quem voltou pra vida de solteiro Oh, quem largou balada por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio, a escopo cheio Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Achei que vinha pra somar Pra dividir a cama só na hora de deitar Mas será que funciona essa tecla de fazer voltar? Oh, quem voltou pra vida de solteiro Oh, quem largou balada por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio, a escopo cheio Oh, quem voltou pra vida de solteiro Oh, quem largou balada por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio, a escopo cheio Jean Rodrigues, o safadinho E aí, vai mudar ou vai me ver mudando? Vai, que dessa vez não tô brincando mais A gente escreve num futuro diferente Não quero esse passado de presente E vai, e tu vai Quando eu te arrancar do coração Você vai tá na palma da minha mão Se o beijo não voltar a ser como o primeiro Se a noite não voltar a ter cama amassada Se esse amor quebrado não virar inteiro Velho namoro novo não mudar em nada Vendoso nessa casa Se o beijo não voltar a ser como o primeiro Se a noite não voltar a ter cama amassada Se esse amor quebrado não virar inteiro Velho namoro novo não mudar em nada Se o beijo não voltar a ser como o primeiro Se a noite não voltar a ser como o primeiro Se a noite não voltar a ter cama amassada Se esse amor quebrado não virar inteiro Velho namoro novo não mudar em nada Vendoso nessa casa Eu tô adiando sua falta Eu quero me amarrar agora Até que eu pensei em beijar outra boca Mas não coube na minha boca Vejo de outra pessoa Meu coração tá preocupado E de você meu pensamento tá lotado Meu coração tá preocupado Tô com você mas só que sem você do lado Meu coração tá preocupado Meu coração tá preocupado Meu coração tá preocupado Tô com você mas só que sem você do lado Não teve jeito, eu já tô pré-apaixonado Até que eu pensei, beijaram outra boca Mas não coube na minha boca, beijou de outra pessoa Meu coração tá preocupado E de você meu pensamento tá lotado Meu coração tá preocupado Tô com você, mas só que sem você do lado Meu coração tá preocupado E de você meu pensamento tá lotado Meu coração tá preocupado Tô com você, mas só que sem você do lado Não teve jeito, eu já tô pré-apaixonado Outra boca, outro riso Outra abraço, sem cair Outra noite cheia de aventura E você voltando pra casa vazia É nessa hora que meu telefone toca A sua sorte vai se repetir na história Eu sendo trouxe outra vez, mas é a última vez Amanhã não basta nessa história Aí tiro você da minha vida Aí prometo não ter recaída Mas o meu coração passou por cima O meu coração passou por cima Aí tiro você da minha vida Aí prometo não ter recaída Mas o meu coração passou por cima O meu coração passou por cima Quando você me liga É nessa hora que meu telefone toca A sua sorte vai se repetir na história Eu sendo trouxe outra vez, mas é a última vez Amanhã não basta nessa história Aí tiro você da minha vida Aí prometo não ter recaída Mas o meu coração passou por cima O meu coração passou por cima Aí tiro você da minha vida Aí prometo não ter recaída Aí prometo não ter recaída Mas o meu coração passou por cima Aí prometo não ter recaída Mas o meu coração passou por cima O meu coração passou por cima Quando você me liga Quando você me liga Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Não há nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama E do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria só se a alma acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaça Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaça Saio mas eu não fico legal Minha bateria só se a alma acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando se a alma acaba na primeira hora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Deixei uma gaveta reservada pra aguardar sem se esquecer Quando você vai lá em casa Eu fico rindo seu sol dos antigos e uma hora atrás O boca que me traz falta Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficando escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme e abrigou de lata Falia nada, só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu não era o mala dos porta-malas Disparador de alarme e abrigou de lata Falia nada, só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada E essa é do embaixador Chama Jean Rodrigues O Safadinho Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficando escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme e abrigou de lata Falia nada, só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu não era o mala dos porta-malas Disparador de alarme e abrigou de lata Falia nada, só batonzada na minha boca Como mudou esse cara Menos um maluco na noitada Som-se do embaixador à minha boca Não era o mala dos porta-malas Sim, me sou o mala dos porta-malas Não era o mala dos porta-malas Não era o mala dos porta-malas Não era o mal que me apresenta Não, mas deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara bateu a hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco A esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente E na minha cara bateu a hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco A esse erro gostoso A esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco A esse erro gostoso Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Eu tô sentindo saudade de falar de nós Ainda assim do cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano, não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Não liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, não desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Não liga, cobra, pra mim tanto faz Ou manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Não liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um zap, mensagem no face O que será que cê tá fazendo agora? Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Não liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, não desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Não liga, cobra, pra mim tanto faz Ou manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Ou liga, cobra, pra mim tanto faz Ou manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Se é pra se apaixonar Vem com o Jean Rodrigues Tá preocupado com o que eu vou falar Quando perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa a ciência e defeito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer com água E coloca a arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Ou já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que ou já que cê tem dinheiro Apdatamenta Mas não é mais Mas não é mais Não é mais